É isso aí pessoal, aqui é o Dr. Reclama, e aí, tá nervosinho, tá? Tá prechecudinho, tá? Olha pra tela, não, não olha, põe o dedo na tela, cara de cadela. Bom galera, queria dividir essa reflexão aí que eu fiz hoje, né, o que aconteceu comigo essa noite, queria dividir um pouco com vocês, até pra comentar, pra perguntar o que vocês acham, tá? Bom galera, muita gente que tá no meu canal aí, quem tá chegando agora, de repente não sabe, mas tipo, eu comecei a me sentir afetado pela radiação do celular, não só pelo fato de eu passar o dia inteiro, né, de eu passar o dia inteiro mexendo em celulares, mexendo, né, em roteadores, Wi-Fi, em empresas e tal, não só por esse fato, mas por outros fatos, eu acabei até comprando esse medidor de radiação aqui, muita gente já sabe que eu comprei medidor de radiação e tal, Bom, mas resumindo, inclusive estou vendendo adesivos pra radiação, acredito eu que muita gente saiba disso, tá? Quem quiser pode me chamar no WhatsApp, quem quiser adesivo, continuo mandando adesivo aí pro Brasil todo, tá? Mas independente disso, como é que começou essa parada da radiação? Como é que o Dr. Reclama começou a falar sobre a radiação? Como é que o Dr. Reclama se ligou na 5G? Como é que acontece essa parada toda? Até porque, pra quem não sabe, pra quem tá chegando agora no canal aí, eu fui um dos primeiros caras a falar da 5G no Brasil, como também fui o único que falou da radiação dos aparelhos de celular, ao menos dos youtubers de tecnologia, fui o único que falei da radiação dos aparelhos, tá? Isso há dois anos atrás, um ano e meio atrás, e muita gente ficou louca, muita gente disse que eu tava maluco e tal, mas resumindo, como é que aconteceu? Aconteceu o seguinte, eu comecei a observar, eu dormia com o celular do lado da minha cama, no bidê, comecei a observar que eu não conseguia mais dormir direito, que eu comecei a me sentir afetado pelo aparelho. Ah, doutor, o senhor é maluco, o senhor é o alienígena, o senhor é de outro planeta? Não. Assim, ó, na real, na íntegra, eu comecei a observar que o aparelho atrapalhava o meu sono estando próximo de mim, próximo da minha cabeça. Eu simplesmente não conseguia relaxar, me acordava estressado, me acordava... Cara, é aquela noite que você não teve um sonho, que você não... Aquela noite... Sabe aquela noite que você simplesmente deitou e acordou no outro dia como se não tivesse descansado? Era isso que ia acontecer comigo, tá? Além de pesadelos, pesadelos, muitos pesadelos. Então comecei a notar, comecei a tentar entender e observar que existia uma relação, uma relação da radiação que o aparelho emite, que o aparelho recebe, com o meu padrão de onda cerebral. Não posso provar? Não posso provar, mas eu notei e resolvi inconscientemente, depois de alguns estudos, inconscientemente tirei o aparelho do meu quarto, voltei a ter um sono tranquilo, voltei a sonhar, né? Porque até pesadelos eu tinha e sempre aquela sensação de se acordar no outro dia de manhã parecendo que não dormiu, tá? Então, além de vários pesadelos... Cara, resumindo, atrapalhava profundamente o meu padrão de ondas cerebrais, atrapalhava profundamente o meu descanso, a minha linha de raciocínio, e eu acabei... Daí, consequentemente, você vai perdendo o sono, não consegue dormir, vai perdendo o sono, vai ficando estável, vai ficando... Resumindo, cara, saquei... Eu sou um cara muito sensível pra essas coisas, saquei que o celular estava me interferindo, então faz mais ou menos acho que um ano e meio, dois anos, que eu parei de dormir com o aparelho no meu quarto. Doutor, o senhor não é maluco? Doutor, não tem nada, cara, não me interessa. Eu sei o que é bom pra mim. Tirei o aparelho do meu quarto, deixo ele na sala. Tenho dormindo feliz e contente, soninho de beleza, soninho relaxante. Tenho sido esse cara assim, que não reclama. Quer dizer, reclamar eu reclamo, porque eu sou um cara reclamão, tá? Mas a parada é a seguinte, a conclusão, o feedback que eu venho dar pra vocês hoje, é sobre isso que eu quero... onde eu quero chegar. Bom, ontem de noite eu cheguei morto de cansado, eu tava em umas empresas resolvendo umas paradas e tal, cara, cheguei podre, 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 comi um negócio, vi uma TV e acabei. Sabe aquele dia que você trabalha, que você se estressou, que teve vários problemas, você conseguiu resolver, mas no final do dia você tá podre, você tá moído. Bom, eu cheguei ontem, moído, realmente moído. E, cara, eu capotei. Sabe aquela situação assim, ó, capotei-cham? Foi um capotei-cham. Cara, cheguei, tomei um banho, peguei o celular, olhei umas coisas ali, respondi algumas pessoas, fui pra cama e capotei, cara. Geralmente eu vejo uma TV, daí me levanto, pego o celular, tiro, boto na sala. Ontem, eu acabei capotando e... bingo. Esqueci o celular do lado do bidê da cama. Aí vocês devem estar se perguntando agora, mas e aí, doutor, grande coisa, eu durmo com o celular embaixo do travesseiro, o problema é seu. Você que tem um cancerito no cérebro, o problema é seu. Começa por aí, entendeu? Bom, pra encurtar, pra encurtar o assunto, rapaz, eu tive pesadelo a noite toda. Um atrás do outro. Um pesadelo atrás do outro, cara. Cara, uma noite mal dormida, uma noite infernal, que eu me acordei, parecia que eu tinha recém ido deitar. Sabe aquela noite que você levanta, que parece que você tá acordando, mas ainda devia ter dormido mais, parece que o sono não redeu. cara, uma noite de vira pra cá, vira pra lá, pesadelo aqui, pesadelo ali, mas você tá ferrado no sono, então você fica, meu Deus, mas ó, acabei de ter um pesadelo, agora já tô entrando no outro pesadelo. Cara, o sono atrapalhado, o sono perturbado, me acordei hoje assim, estressado, me acordei hoje assim, peidorreirinho, porque eu não tive uma noite de sono. E a primeira coisa que eu me perguntei, quando me acordei de manhã, olhei pra cara da doutora reclama, e disse, caraca, tive pesadelo a noite toda, nossa, fazia muito tempo que isso não acontecia. Aí quando eu me viro pro lado, dou de cara com ele. Ele quem? O culpado. Tava lá, o querido, me olhando, bem na bolita dos meus olhos, né? E aí eu digo, pá, tá ali, velho. Por que a noite mal dormida? Por que dos pesadelos? Tá ali, velho. Eu esqueci de tirar o celular do lado da minha cama, do lado do meu bidê, e esqueci de tirar o celular e botar o celular na sala. Bingo! Entendeu? Então, eu não sei, eu não quero chegar nesse patamar de dizer pra vocês assim, olha galera, tirem o celular da sua cama, do seu quarto, até porque todo mundo sabe o potencial da radiação que esses aparelhos emitem, recebem, tá? Essa radiação é ionizante, né? Mas o que eu quero dizer pra vocês assim, ó, na íntegra e na prática, o que rola comigo? Rola isso, eu não consigo dormir com um aparelho próximo de mim. Simples assim. Tem dias, tem dias, que eu chego a sentir, sentir, que eu tô com uma eletroestática muito alta, tá? Que eu tenho contato com muitos aparelhos, e acabo ficando energizado, me sinto, meu corpo energizado, e sinto uma coisa, parece um formigamento, um negócio que não me deixa dormir, cara, e aí, aquela noite, eu acabo ficando sem sono quando eu mexo muito com o aparelho celular durante o dia, entendeu? Mas, se tiver um aparelho perto da minha cama, velho, realmente, interfere completamente no meu sono. Você pode ver aqui, ó, ó, a radiação tá baixa, né? Olha aqui, ó, você botou aqui pertinho do aparelho, ele já começa a querer dar uma piscadinha, ó, se chegar alguma coisa do Wi-Fi, alguma coisa, ele já começa a acender, tá? Então, ó, ó lá, ó, tá vendo? Conforme chega Wi-Fi, alguma coisa do WhatsApp, ele dá uma acendida. Bom, mas resumindo, que é onde eu quero chegar. Qual a conclusão que o doutor Reclama tem pra dizer pra vocês? Cara, se fosse bom, né, é, claro que eles dizem, eles querem te vender e dizem pra ti que o celular é a melhor coisa do mundo, você tem que ter um 5, um de lado, cada lado da cama, mas eu não acho bom. A minha concepção sobre o aparelho celular é que ele é muito prejudicial à saúde. Não só o fator radiação versus câncer, não, 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 mas simplesmente o fato de alterar o teu padrão de sono. como eu posso provar? Cara, eu não posso provar, mas eu sinto. Então eu tenho que falar o que eu sinto. Você pode dizer que eu sou maluco, mas, cara, é batata. Esqueci o celular do lado da minha cama, tive pesadelo a noite toda. Já tinha notado há um ano e meio atrás que ele atrapalhava meu sono, acabei tirando o aparelho do meu quarto pra poder dormir e agora sem querer essa noite, olha, faz mais de um ano e meio que o celular não fica no meu quarto quando eu vou dormir. E hoje, essa noite, esqueci o aparelho e tive uma noite de cão. Tive uma noite de pesadelos um atrás do outro, virava na cama e tava tão cansado que não me fraguei que o aparelho celular estava do meu lado. Tá? Então o que eu tenho pra dizer pra vocês é que existem outros fatores que tem que ser observados, né? Que estão ligados principalmente diretamente aos adolescentes, depressão, suicídio, não só o fator do câncer, não vamos entrar só hoje no fator radiação versus câncer, mas sim que esse equipamento eletrônico altera sensivelmente o teu padrão de onda cerebral e no momento de descanso você acaba sendo afetado diretamente ou indiretamente você é afetado pelo aparelho celular. Qual a dica do doutor reclama? Não durma com o celular no seu quarto. Não durma com o celular no seu quarto. Você vai concordar comigo que no momento que você se afastar do aparelho pra dormir você vai ter noites mais tranquilas. Isso pode não acontecer com todo mundo, tá? Mas algumas pessoas são mais sensíveis que outras. Tá bom? É isso aí, pessoal. Aqui é o Dr. Reclama. Se gostou, se inscreve no canal. Espero ter ajudado vocês. Se não gostou, se inscreve aí pra ficar reclamando. Valeu. Um abraço. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri